Começando o programa, dois rapazes foram mortos a tiros ontem à noite no conjunto Teucaliptos, na região norte da nossa cidade. Socorristas do SEAT na rua Mário Gobo no conjunto Teucaliptos. A lei do silêncio falou mais alto e duas pessoas acabaram sendo mortas. Emerson Gambaroto, 41 anos, e também o Claudemir da Silva Oliveira, 33. Vários disparos de arma de fogo no local. Sargento, SEAT foi para o local, médico do SAMU, mas nada pôde ser feito, né? Infelizmente, ao chegarmos no local, juntamente com a equipe médica do SAMU, constatamos essa vítima em código 4, já não poderia mais ser feito alguma coisa por ela. Dois mortos no local com vários testes. Exatamente, vários disparos de arma de fogo. Não conseguimos, então, fazer nada por essa vítima. Tinha, então, perimento perfurante em região de tórax, cabeça, abdômen, braço. Infelizmente, não pôde ser feito nada por ela. A não ser isolar o local ou chamar as autoridades competentes? Exatamente, isolamos o local, deixamos, então, ali encaminhado a PMPR que estava no local ali e nada pôde ser feito. Tenente, para você esquecer, como é que está esta investigação? Bom, a princípio é uma situação a qual não temos informações mais contundentes, informações precisas, devido à forma oculta que foi feito tal crime, né? Apenas chegamos no local, foram visualizados esses dois cidadãos caídos, com diversas perfurações causadas por arma de fogo, e acionados os órgãos competentes de socorro para poder prestar o devido auxílio e poder preservar a vida dos mesmos. Agora, quem tiver qualquer informação, diz que denúncia na internet. Certamente, né? Toda informação é válida, né? Se tratando de um crime tão bárbaro, tão hediondo, que após os órgãos de saúde chegaram no local, detectaram o óbito de ambos, né? 181 diz que denuncia onde sua identidade será preservada, ou 190, o telefone de emergência da Polícia Militar. E, evidente que vai ser verificado se o Emerson e o Claudio Demir tinham passagem pela polícia? Certamente, né? Mas a princípio, aí, pelo que nós checamos o sistema, ambos tinham passagem meio policial, e diligências serão feitas aí para nós podermos dar essa resposta à sociedade. Os dois já com antecedentes criminais envolvidos com a criminalidade, que acabaram sendo mortos ontem à noite no conjunto Teucaliptos, zona norte da cidade. Então, Emerson Gambaroto, de 41 anos de idade, e Claudio Demir da Silva Oliveira, de 33 anos. A região norte está passando por uma semana complicada, com uma onda de violência sem limite. Os policiais do choque estão fazendo patrulhamento naquela região, tentando combater a criminalidade, mas, infelizmente, quando se trata de crime de homicídio, é impossível que o policial adivinhe quem que vai morrer ou não. Então, é difícil evitar o crime de homicídio. Os caras estão tentando... Desavença, cara. Desavença entre bandidos. Gangues rivais. E daí, Danisso, ó. Um, dois rapazes que foram executados a tiros, o que chama a atenção que essa rua Mário Globo é movimentada, muita gente lá, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Parece que não querem colaborar com o serviço da polícia. Então, se as pessoas que presenciaram não sabem de nada, não viram nada, como que a polícia vai descobrir? Não tem bola de cristal. Então, fica difícil. Mas, tanto a polícia militar, quanto a polícia civil, o delegado Paulo Henrique Costa, com algumas informações que devem receber na sequência, vão tentar localizar os autores desse duplo assassinato que aconteceu ontem à noite, por volta de umas 10 horas da noite, em Azorá Norte, hein? O bicho está pegando por lá. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre o que aconteceu minutos depois desse duplo homicídio naquela mesma região.